Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Brasil para tudo, segura essa audiência, sabe onde eu estou? Nina, tô numa loja que é loucura, aqui vende acessórios pra loja Tem manequim, tem arara, tudo de bom, bonito e barato tem aqui na loja Olha que eu já rodei esse bras, mas eu nunca tinha filmado pra vocês uma loja tão boa quanto essa Vem comigo Brasil, porque essa loja é sucesso Se tu tá querendo dar uma repaginada na sua loja, ou se tu tá querendo montar uma loja, aqui é o local, tá? Mas antes de eu mostrar a loja pra vocês, já vou deixar os contatinhos, todas as informações certinhas, tá bom? Então vem comigo Aqui amores, esse aqui é o cartãozinho da loja, aqui no cartãozinho tem o WhatsApp, Facebook, o Instagram, tá bom? Seguem a loja lá no Instagram, porque eles estão sempre postando novidades, promoções Eles ficam aqui na Avenida Valtier 369, no Brás, fica na mesma calçada que o Shopping Azulão E fica em frente ao Hospital do Paris, é bem facinho de encontrar, tá bom? Terminou esse vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês chamarem a loja por esse número que está passando pra vocês aqui na tela Beleza? Então bora lá Oi André, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Gente, o André vai ajudar nós a mostrarmos um pouquinho da loja, a gente vai começar mostrando os manequins, né André? Isso Então mostra pra gente o que tem mais de top aqui na loja, desde os mais inferiores, né? Pra aquelas pessoas que querem montar seu negócio agora, né? Certo Tá com pouca renda Então a gente tem toda a linha infantil, né? Toda a linha infantil, tem o manequim mais em conta que tem, que é o infantil completo, tem o menino e tem a menina Isso é R$90,00, os dois acompanham a base de sustentação, R$90,00 cada um Ah tá, então esse R$90,00 já é com a base, né? Já é com a base, já Então tem o menino, pessoal, e tem a menininha, olha só que gracinha, gente Esse aqui é plástico, né? Esse é de plástico Ah, entendi O rosto de maquiado A durabilidade deles são muito boas, viu? É capaz de durar a vida toda aí, capaz de ir nessa e eles ficarem aí Com certeza Tem esse outro aqui também, né? Ah, tem esse aqui também R$130,00, né? Tem o R$130,00 que é o manequim preto, né? Também de plástico, também compose Eu tenho ele no preto e tenho ele no branco No branco sai R$120,00 e no preto R$130,00 Top, gostei Tem esse aqui Esse aqui é o de fibra Manequim infantil de fibra, sai R$370,00 R$370,00 Isso Ele tem só essa cor? Só tem na cor branca e na cor preta esse preço Outras cores é outro preço Top Tem esse outro modelinho aqui, ó Que tá saindo R$130,00 O bom dessa loja, gente É que o preço fica aqui, né? Então você não fica louca, né? Atrás de vendedor e tal Esse é bem legal Que ele é o Família Alegria Ele faz umas poses, né? Diferenciadas Aí ele muda a pose? Não, são três poses São três manequim com poses diferentes Aí chama Família Alegria O terceiro a gente não tá aqui na exposição Mas são três Pede a gente de contato com os nossos vendedores Que ele manda a foto dos três Pra você montar uma vitrine top Muitos clientes compram ele E mandam pra gente a foto As vitrines realmente ficaram top demais Com esses três manequins na vitrine Ai, gostei, gostei Tem esses aqui Esse aqui chega a ser plus size já ou não? Esse é o plus size Ele veste 48 Ele vai com três braços Dois braços retos E um braço com a mão na cintura E tá saindo R$250,00 Tem esse outro plus size aqui É o beige Isso, também Ele vai com três braços também Dois braços retos Um braço com a mão na cintura E sai R$200,00 Ele é na cor beige R$200,00 Tem mais algum outro plus size Pra gente continuar nessa linha? Tem o masculino, né? Tem esse masculino aí pro size, né? De fibra E tá saindo R$700,00 Então um ótimo preço Porque esse manequim você não encontra Por menos de R$1.000,00 por aí Na cor branca e na cor preta, né? Eu tenho também dele masculino No plástico E está saindo a R$350,00 o masculino Nossa! É, só que a gente não tem disponível na loja Porque ele não tem muita saída Se você precisar de um desses Entra em contato com o outro E deixamos reservado aqui Só pra retirar Ou pra gente enviar pelo ônibus Ou pela transportadora Maravilha! Eu acabei de ver um outro plus size Cadê o outro? O outro plus size tá aquele lá O sem braço com a cabeça Ah, é verdade Aqui, ó, gente Tem esse outro plus size aqui, ó Esse é o mais em conta que a gente tem Que é o afunilado Sem braço, sem cabeça O GG E tá saindo R$100,00 Já com a base de sustentação Já com a base E também no branco Também no branco sai R$110,00 Maravilha! Agora a gente já pode começar aí Pelos tamanhos, numerações normais, né? Isso Então tá Esse aqui é o mais baratinho que você tem? R$60,00? Esse é o mais em conta Isso É uma manicona sem braço, sem cabeça Ela veste R$42,00 E tá R$60,00 Já acompanhando a base de sustentação E também tem aquele outro ali, né? Isso Essa é a feminina completa Vai com os dois braços retos O rosto maquiado A base de sustentação sai somente R$100,00 Ó, Brasil Depois de R$60,00 tem o de R$100,00 Então esses são os menores preços que você tem aqui na loja, né? Esses são os mais em conta Pra você montar a loja com menos valor Esses são os mais em conta que tem Maravilha! Esse também deve ser mais em conta, né? Esse é o masculino sem braço, sem cabeça Ele também tá saindo R$70,00 Já com a base de sustentação Top! R$70,00 o masculino Isso E esses outros aqui? Isso aqui já é a FITS, né? Você vê, ela tem até gominho Deixa eu ver, menino Ela tem até gominho na barriga Até ela tem gominho E nós aqui com essa pança saiada aqui Ela veste R$42,00 Ela vai com três braços Dois braços retos E um braço com a mão na cintura Você pode tá alternando Ela vai saindo a R$250,00 R$250,00 Eu tenho ela também na pôr preta Também se você precisar Ah, que top! Essa aqui é a mesma ou não? Essa aqui não Essa aqui é a feminina reta Branca, né? De rotomoldagem Ela tá saindo R$130,00 R$130,00 Top! Isso Gostei! Ela veste R$38,00, R$40,00 Ótimo, nosso manequim tá super magras Meu Deus! E esses outros aqui? Esse aqui é o manequim de fibra Também a fitness Só que ela é de fibra Ela tá saindo R$450,00 Na cor branca e na cor preta Se você precisar de outras cores Na pela, no dourado Na safira É R$550,00 Beleza! Tem esse aqui de R$280,00, né? Essa aqui é a cor preta, né? Também de plástico Mas na cor preta Sai R$280,00 Bombado Ai, bombado R$270,00 R$270,00 Masculino bombado Na cor preta E eu tenho na cor branca Também com R$250,00 Top! Essa outra aqui Ali é a Maria Ela veste R$42,00 Ela chega perto da linha da fita Da que a gente mostrou da branca Só que ela tem a cintura mais afunilada Sai R$280,00 Vai também com três braços Beleza! Tem esse aqui Esse aqui é Tim É preta também De plástico Ela sai R$200,00 Vai com três braços Só que ela veste R$38,00 R$40,00 Top! Olha esse, gente R$180,00 Masculino reto Também simples Ele tá sendo R$180,00 Tanto no preto Quanto no branco Top! Tem uns de R$280,00 Tem uns de R$180,00 Ai, esse aqui, menino Olha que loucura, Brasil Esse é o desejo, né? De toda vitrine Nossa! É o manequim importado De plástico Ele tem o diferencial Porque ele é tudo Com essa pintura cromada Mas ele é de plástico A durabilidade dele É muito maior Que o de fibra Porque o de fibra Ele é top Ele é lindo Mas se cai no chão Depende Se você não tiver cuidado Cair no chão Ele quebra Esse já não tem esse problema Olha! Esse se cai no chão O máximo que pode acontecer É dar uma arranhadinha Mas ele fica inteiro É o desejo de toda vitrine Tanto o cobre Quanto o dourado Quanto o prata Tá saindo R$900,00 Com a cabeça de aramado Você aumenta mais R$150,00 Ah, então tá! Se você quer com essa cabeça Sai... Sai mais R$150,00 Mais R$150,00 Então pode ser esse corpo Com essa cabeça Pode ser esse corpo Com essa cabeça Gostei! Nossa, gente! Muito top! Olha lá o prateado Que ele tá falando Isso! Top! Aquelas outras cores É o qual? Ali são todos os manequins de fibra Ah, tá! Todos os manequins de fibra Aí tem R$600,00 R$650,00 Depende muito da cor E do tamanho Entendi Nossa, gente! Tem pra todos os gostos Bolsos Tem pra tudo, gente! Tem pras lojas mais top Até aquelas que estão começando agora Nós temos de A a Z A a Z que o lojista precisa Pra montar loja Nós temos Nós temos de tudo Arara de parede Arara de chão Maniquins Cabides O que você precisar pra sua loja Nós temos Você não precisa mais gastar dinheiro Com assessoria Pra comprar assessoria pra loja Entre em contato conosco Que nós fazemos isso gratuitamente pra você Olha só que loucura, Brasil! Essas aqui são quanto? Essa aí é o expositor de calça infantil Tá saindo R$45,00 o bege E R$50,00 o branco Também tem o busto infantil Tá saindo R$20,00 o branco E R$15,00 o bege Tem o busto feminino Simples, né? Tá saindo R$15,00 o bege E o branco Qualquer um dos dois R$15,00 Top! Aí tem um shortinho Expositor de bermuda De shorts Eu tenho ele no bege Tem ele no branco Tem o expositor de bermuda Também tem ele no bege Tem ele no branco Tem o busto masculino Também tem ele no bege Tem ele no branco E o busto GG No bege e no branco Esse GG tá saindo quanto? R$40,00 o bege E R$45,00 o branco Ótimo! Na loja Brasil Tem de tudo, né? Também, ó Tem as araras Conta pra gente como que é, meu amigo Essa aqui é a arara pra quê? Essa arara aqui é uma arara de chão De desfile Retro Que tá muito Tem tendência Nesse momento O pessoal tá gostando bastante Tem bastante loja Com essa tendência da retro Tá saindo R$230,00 Com 1,20m de comprimento E a altura chega até 1,80m de comprimento Tem ela na cor rosê Tem ela no ouro envelhecido E tem ela no cobre envelhecido Nossa, achei chique, hein? Chique! E essa aqui? Essa daqui é a arara oval Oval eu tenho ela também de 1m 1,20m e 1,50m Tem na cor branca e na cor preta De 1m sai R$75,00 1,20m R$85,00 E 1,50m R$95,00 Também só muda o comprimento A altura chega até 1,80m de altura com regulagem Ah, que tem uma regulagemzinha que aumenta Pode aumentar Gostei! Se você tem espaço na loja Essa arara aqui é uma arara Que ela expõe muita coisa, né? E a diferença é pouca da arara de desfile Essa arara de desfile aqui Que só tem uma Ela sai de 1,65m 1,20m R$75,00 E 1,50m R$85,00 Também só muda o comprimento A altura chega até 1,80m de altura Tem na cor branca e na cor preta Eu tenho ela também no cromado No cromado sai 160 de 1m 170 de 1,20m 180 de 1,50m Também só muda o comprimento A altura regular chega até 1,80m de altura Top! Gostei! Aquilo ali que tá atrás de você É pra colocar bolsas? Isso, pra colocar bolsas Também da linha Retro Sai R$100,00 R$100,00 Gostei! A gente também tem o separador De tamanhos Pra colocar na arara Pra ficar tudo organizado Fica mais fácil Pro cliente achar E até pra você mesmo Sai R$2,00 cada bolacha dessa Depende da quantidade A gente consegue melhorar o preço Ai que top! Tem os... Gente, eu sempre esqueço o nome disso aqui Isso aqui é um provador móvel Provador, isso Apareceu a oportunidade De você fazer lá Um evento lá na sua faculdade Fazer um evento lá na sua academia Você levar as roupas pra você vender Leva um provador móvel Esse provador móvel é muito top Ele ajuda bastante Tá saindo R$180,00 Só o provador E a cortina R$90,00 Que é uma cortina especial Que tem seu tamanho especial E a cortina tem outras cores? Tem outras cores Tem o pink, vermelha, preta, azul A cor que você precisar nós temos Amarela É top! Top é a cortina que não fica transparente A gente se preocupa muito com isso É uma cortina que é realmente grossa Você pode colocar contra a luz Que não fica transparente Gostei! Top, show! A gente se preocupa muito com isso Aqui gente, também tem o provador fixo Esse aqui é pras lojas... Pra lojas permanentes Permanentes, certo Eu tenho ele de 70 centímetros Que é o de baixo, o preto Eu tenho na cor preta e na cor branca Tá saindo R$30,00 E o de 90 centímetros Que é o de cima Também tem na cor branca e na cor preta Sai R$35,00 E a cortina? A cortina também é a mesma coisa A cortina dessa é mais barata Sai R$70,00 Também todas as cores eu tenho Uau! Gostei! E aqui tem esses expositores que é pra joias? Isso, expositores de bijuteria De bijuteria Tem pra brinco, colares Colares, brinco, colar Brinco, tem na cor que tem O conjunto assim, ó Pra pulseira O brinco e o colar E tá saindo quanto? Tá saindo R$90,00 R$25,00 Opa! Tá louco, assustei agora, meu amigo Tô aqui falando que os preços são bons R$25,00 Nossa, gente, tá muito barato Só R$25,00 E na cor preta e na cor vermelha E no pink Nós temos também mais por encomenda Na cor preta e na vermelha A gente tem bastante quantidade Agora o pink Mais por encomenda Se você precisar mais quantidade Vai entrar em contato Ó, tava falando pra ele Diz isso aqui, gente Lembra que assim que ele saiu Tava R$100,00, gente Olha só Aqui tá quanto, meu amigo? Lightbox R$45,00 A gente tem o preto E tem o colorido Meu amigo, eu já quero Separam pra mim Que esse é meu sonho, Brasil E ali tem outros expositores Aquela de madeira, meu amigo? É a de madeira Que é isso Que é mais requintado, né? Nós temos aquele de madeira Também tá a partir de R$30,00 Top! Vamos pros cabide? Vamos Vamos pros cabide Que fica aqui também, ó No segundo andar deles E explica pra mim Cada cabide Como é que é a venda Então nós temos os cabides de madeira, né? Tem um infantil E tem um adulto Esse aqui é o infantil Tá saindo R$4,50 Esse comum R$5,00 O com barra E R$6,00 O de presilha Top! Tanto feito Tanto o infantil Como o adulto Como o adulto Nós temos as duas linhas Tem expositor de boné Tá saindo R$6,00 Cada um tem no preto E no branco E esse daqui R$15,00 Certo Tem os ganchos S R$1,00 cada gancho S Pra você colocar na sua calça Pra expor a calça legal Tem os RTs RTs R$5,00 cada RT Os cromados aqui R$15,00 Tem cabide de veludo É chique chique esse aqui Esse é top infantil Também saindo R$4,00 Tanto os infantis E tem o adulto Tem o nude E tem o preto E tem o rosa Vermelho Tem várias cores de veludo Tá saindo também R$4,00 Depende da quantidade De contato Que a gente consegue melhorar Gostei Tem as novidades também Agora nesse verão Agora que é a silhueta 3D De madeira Tá saindo R$25,00 A silhueta 3D de madeira Só R$25,00? R$25,00 Olha que loucura Brasil Esse aqui é arara também Arara de parede Essas aí Essas saem no quanto? Então tem essa aqui Que é a A mais simples Que tem aqui em cima Tem umas mais simples Que é essa Que tá lá embaixo Vou mostrar pra vocês Essa daqui Tá saindo R$50,00 De 1,20 Né? Na cor branca E na cor preta E tem aqui as retrô Mesma linha da retrô Daquela de chão Tem essa daqui Eu falei o olho Envelhecido E o cobre envelhecido Tá saindo R$60,00 Nossa muito barato Gente E tem as Prediletas O pessoal tá gostando Bastante Que é essa daqui Que é as araras lineares Tanto a em L Como a reta Essa aqui A gente tem o tamanho padrão Que é essa daqui Que é 1,20m A gente vende a 100 reais Certo Mas ela pode chegar Até 3 metros De comprimento Aí tem que entrar Em contato conosco E pesquisar o tamanho Que você precisar Beleza Aquelas ali É arara normal também? Arara normal também Tem arara da casa Que tá R$215,00 Com 2 metros Olha Que é a arara da casa Tem arara de baixo Que é de 1,20m Que tá saindo R$180,00 Com argola E tem arara de pino Pino de prego Tá saindo R$167,00 Também todas com 1,20m Top Ai gente Tem que mostrar O kit blogueira Que você falou Que eu achei o máximo Gente Olha isso Brasil Esse é sucesso Você quer tirar fotinho Pro Instagram Olha só que chique Esse é top A silhueta de madeira E o tapete de pedrego De 60 por 90 Sai 60 reais Já o kit Esse aqui também Dá pra gente enviar Pelo correio Ah é? Que top Brasil A gente vai terminar De mostrar as peças E depois a gente vai Passar informações Pra vocês Tá bom? De envio E tudo mais Vamos pro outro Andar meu amigo? Então bora lá Então pera aí Aqui nesse primeiro andar Tem as plaquinhas Isso aqui é pra banheiro Isso Tudo que você precisa Pra loja Como eu falei De A a Z Que você precisa A gente Nós temos aqui Tem aqui Pra aqui De pagamento de cartão Dinheiro Uma lei Você pode aumentar Você pode aumentar Se for vender no cartão Ah que top Aqui tem as cortinas Outras cores de cortinas Cortina aí Cortina de provador Várias cores Top O que mais que tem Aqui embaixo Os negócios de preço As etiquetas de preço Isso Top Tem aqui Porta durex Porta durex pequeno Porta durex grande Porta durex pequeno Cinco reais O grande Quinze reais Uau Tudo que você precisa Isso aqui é top Também Isso aqui é o tag Temos o kit tag Vai ao aplicador Já com agulha Mil etiquetas de tag E cinco mil pinos Você precisa o kit completo Sai quarenta reais Uau Isso aqui também Dá pra mandar pelo correio Também Nossa gente Tá muito barato Tem essas etiquetinhas Aqui Queixinha também Pra você se organizar Sai dois reais Cada rolo Fita durex Com 250 metros Também sai dez reais Cada rolo Então isso aqui Você deve precisar de quantidade Você que vende pela internet Usa bastante dessa aqui Precisa de bastante quantidade Entra em contato E a gente consegue melhorar o preço Também dá pra enviar pelo correio Tem durex pequeno Durex grande Isso aqui é só cabelo Isso aqui é expositor de boné Ah que legal Gostei Acho que ela tava perdida aí Sai sessenta reais Dos expositor de boné Nossa gostei Esse aqui também tem embalado de presente Isso tem sacola personalizada Sacola personalizada Sacola personalizada O tamanho que mais vende Que é o 30x40 Sai a dezesseis reais Dezesseis reais E quanto vem no pacote Pacote com cinquenta unidades Ótimo gostei E tem vários preços Tem vários preços E vários tamanhos Só entrar em contato Que a gente manda toda a tabela pra você Maravilha Esse aqui é o papel de presente Pacote com cinquenta unidades Esse aqui é o tamanho que mais vende Que é o 30x40 Sai quinze reais Pacote com cinquenta unidades Mas a gente tem vários tamanhos E várias estampas Tem variedade de estampas A gente optou por trabalhar Com cinquenta unidades Porque aí você não precisa Comprar um pacote com cem E fica só uma estampa só Não, você pode comprar dois pacotes Com cinquenta E tem duas estampas diferenciadas Gostei Vocês pensam bem no cliente Gostei bastante A gente também tem aqui Sacola boca de palhaço Boca de palhaço Que tem vários tamanhos Sai quatorze reais o quilo Por exemplo Esse tamanho que mais vende É o 30x40 Ele vem em 60 sacolas no quilo Se for a 25x35 Ela sai Vai em 80 sacolas no quilo Tem várias cores É só entrar em contato Que a gente manda pra você Isso aqui dá pra enviar pelo correio É super top Gostei O que mais tem aqui meu amigo? Aqui nós temos capítulo Expositor de biju Cacessórios pra biju Expositor pra relógio Ah que top Identificador de célula falsa A gente tem também Dá pra enviar pelo correio Ah não acredito Tá quanto? Essa tá saindo cinquenta reais Olha só que maravilha gente Ninguém é mais enganado no mundo Não, não, não Tem laço fácil Que você precisar Tem o grande Que sai dois reais O médio Um e cinquenta E o pequeno um real Todos os pacotes Com dez unidades Tem os ganchos S Tem o lacinho Mais um lacinho pequenininho Também sai dois reais Cada pacotinho Cola quente Pistola de cola quente Tudo como eu falei De A a Z Que você precisar pra sua loja Ah os banquinhos Meu amigo de Deus Esses banquinhos Porque é apaixonada por eles Esse banquinho aqui É o sucesso do momento Pra as drogueiras Pra as drogueiras Sem prestar sua loja Colocar no seu quarto Tá saindo cem reais Cem reais Aí dá pra escolher a cor Dá pra escolher a cor E dá pra enviar pelo correio também Top Esse aqui é o Esse aqui é o de suede De suede sai oitenta e cinco reais É mais barato E os peludos cem reais Gostei Top show Top gente Tem isso aqui que é a silhueta né Silhueta cristal Tá saindo Seis reais Nesse verão agora Mas a gente consegue melhorar o preço Dependendo da quantidade Ah é? Olha que loucura Brasil Só entrar em contato conosco Que a gente faz um preço legal pra vocês Os espelhos também de vocês? Os espelhos a gente também vende Olha o espelho De um metro e cinquenta Por cinquenta e cinco Sai cem reais Tá muito barato Gente Olha só Brasil Tem cabides comuns né Isso Cabide de presilha Sai vinte Dez Vinte reais Com dez unidades Tá no preço que tá no lugar errado Esse aqui é aqui É que hoje a correria é danada Corrido né meu amigo Corrido Tem um pacote Se você quiser só a presilha Pacote com presilha Vinte e cinco reais Cinquenta presilhas Cinquenta presilhas Tem um cabide gaúcho Com duas Cabide de duas cavas Sai quinze reais Com dez unidades E tem o RT Esse RT o pessoal usa bastante Tem o de parede Tem o de banca E tem o de painel Os encaixes Os três encaixes Cinco reais cada um Uau gente Tá muito barato Muito top Demais gente Ó vou filmar pra vocês aqui A entrada da loja Pra vocês terem uma maior localização Tá bom Manequins para loja Se tu ver essa loja Tu já sabe que é aqui ó Ali fica o hospital Hospital Paris É hospital Paris Essa rua é a rua do shopping azulão É bem facinho de encontrar Bem facinho Ali aquele pé de cinza É o shopping canindé Nós estamos atrás do shopping canindé Do lado do shopping azulão Do lado do shopping bautier antigo Estão bem próximos Estão bem no coração do Brás aqui Facinho Brasil Facinho Olha lá Temos esse gancho aqui também Na cor No branco E no zincado Independente de qual seja o tamanho Um e vinte o branco Um real zincado Eu tenho de dez De quinze De vinte De vinte e cinco E de trinta centímetros Gostei Gostei gente Olha isso Eu tenho o cabide Queridinho do cabide do pessoal Que é isso aqui ó Sai dez reais Dez cabides Dez dez Um real então cada um Um real cada um Depende da quantidade Que consegue melhorar Nossa esse tem mais barato ainda De mais barato cinco reais Dez cabides Uau já preciso de um desse Eu tô precisando de cabide lá em casa Quem não tá né meu amigo Meu Deus Gente loucura hein André vamos passar as informações Pessoal Como é que funciona A forma de pagamento Nós temos algumas opções De pagamento né Se for no cartão É Aqui na loja presencial Se for no débito É o mesmo valor Se for no crédito Nós aumentamos dez por cento E parcelamos em três vezes Ou você tem a opção também Se for presencial E pagar pelo mercado Pago via QR Code Você tem que baixar O aplicativo do mercado pago Cadastrar o seu cartão de crédito Aí você vindo aqui na loja Você consegue pagar pelo QR Code Sem aumento nenhum E parcelar em até doze vezes Que maravilha É uma função muito legal O pessoal tá usando agora É novo né O mercado pago tá expandindo Essa situação Por isso que eles não estão cobrando nada Então vamos aproveitar Enquanto eles não estão cobrando nada E vamos aproveitar Bora aproveitar Brasil E conta pro pessoal Como que é a forma de envio de vocês Então aí nós Também se for a distância Ah não consigo ir aí A gente envia o link Do mercado pago Também é muito seguro Eles são uma empresa Muito confiável Você pode pagar pelo link Via cartão de crédito E nós enviamos por correio Peças até de um metro Passou de um metro O correio não transporta Então manequim Coisas grandes O correio não transporta Mais de um metro E aí Coisas pequenas Nós enviamos pelo correio O maior de um metro Nós enviamos por transportadora Enviada pelo Indicada pelo cliente Ou por ônibus de excursão Nós entregamos em qualquer Estacionamento aqui do Brás Gratuitamente Nossa Como eu falei Você não precisa mais gastar Dinheiro com assessoria Pra comprar acessórios pra loja Gasta assessoria pra você comprar Roupa Pra você investir Pra você ter retorno Né Lucratividade Com assessorios pra loja Você pode contar conosco Nós fazemos a sua assessoria Gratuitamente Nós entregamos em qualquer Estacionamento E pode ser qualquer coisa Ah eu preciso André Só de um Um ganchinho Uma presilha Uma presilha Que é 50 centavos Nem ficou dado conosco Nós entregamos pra você Não tem mínimo Pra entregar tanto pelo correio Tanto nos ônibus Tanto na transportadora A gente tá aqui pra ajudar você A você ter sucesso Porque o nosso sucesso Depende do seu sucesso Ai lacrou André Meu Deus Eu falei pra vocês Que essa loja é top E conta pra gente Qual que é O dia de funcionamento Aqui da loja Nós trabalhamos aqui De segunda De segunda a sábado De segunda a quinta Nós trabalhamos das sete Até as dezesseis E de sexta-feira Das sete Até as De sexta e sábado Das sete Até as quatorze E o WhatsApp Pode chamar O WhatsApp A partir desses horários Pode chamar De acordo com a disponibilidade De cada vendedor Nós temos quatro vendedores Atendendo no WhatsApp Então já passou Esses horários Comercial Chama E de acordo com a disponibilidade Nós vamos respondendo também E é isso aí meus amores Esse foi um pouquinho Da loja pra vocês Infelizmente a gente Não consegue mostrar tudo Porque a loja É muito grande Tem muitas peças Mas qualquer dúvida Só vocês chamarem eles Pelo WhatsApp Que tá passando aqui E não se esqueça Se vocês verem aqui Falar que estão ouvindo Através do canal Da Paila Guedes Porque aí toda vez Que tiver novidades Eles me chamam Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau